Item 4, processos 48.519-2016-2017 e 18.29-2016-91. Resultado da quarta revisão tarifária periódica da Celesc Distribuição S.A. a vigorar a partir de 22 de agosto de 2016 e definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade DEC e FEC a vigorar de 2017 a 2021 consolidados após a audiência pública nº 31 de 2016. Diretor-relator, doutor André Peptoni, informe que há pedido de sustentação oral. O contrato de serviço público de distribuição 56-99 regula a exploração do serviço público de distribuição de energia elétrica na área de concessão da Celesc. Estabelece 22 de agosto para a realização da quarta revisão tarifária, 22 de agosto deste ano. A metodologia aplicável no quarto ciclo de revisão tarifária das concessionárias de distribuição de energias foram definidas nos módulos 2 e 7 do PRORET e foram aprovados pela resolução 660 de 2015. Na vigésima reunião pública, que foi realizada em 7 de junho de 2016, essa diretoria decidiu instaurar a audiência pública nº 31 para debater com a sociedade a proposta relativa, então, à quarta revisão tarifária da Celesc. E, além da proposta de revisão, também debater os indicadores de qualidade, os indicadores de continuidade do serviço, que vai vigorar entre 2017 e 2021. O período de contribuição se estendeu de 8 de junho a 11 de julho, sem a realização de sessão presencial, haja vista as restrições orçamentárias que vigoravam à época. Em função disso, não fizemos reunião na área presencial, no caso da Celesc. Foi uma das últimas, e logo em seguida o orçamento foi recomposto. Em 22 de julho de 2016, a proposta consolidada na revisão tarifária após a avaliação das contribuições apresentadas na audiência pública foi encaminhada à Celesc e ao seu conselho de consumidor. Em 28 de julho, foi realizada a reunião com os representantes da distribuidora para discutir a proposta final da revisão tarifária, momento em que a concessionária apresentou as contribuições finais. E o Conselho de Consumidor optou por não realizar reunião. A SRD, por meio da nota técnica 116, de 9 de agosto, analisou as contribuições apresentadas na audiência pública e apresentou proposta para fixar os limites de indicadores DEC e FEC, dos conjuntos das unidades consumidoras da Celesc. A Superintendência de Gestão Tarifária, pela nota técnica 258, de 9 de agosto, submeteu ao colegiado o resultado final da revisão tarifária da Celesc. E, em 16 de agosto, foi consultado o cadastro de inadimplementos do setor elétrico, disciplinado pela Resolução Normativa 538, de 2013, e identificou-se que não constam inadimplência relativa às obrigações setoriais registradas em nome da Celesc. E, também, senhores diretores, por meio de petição protocolada, ontem, 15 de agosto, a distribuidora solicitou a juntada aos autos de cópia de decisão judicial liminar proferida pelo juízo da Sexta Vara Federal de Brasília, nos autos do processo citado, que deferiu o pedido de tutela de urgência cautelarmente para determinar a suspensão até a ulterior determinação deste juízo, o impacto financeiro da ordem de R$ 256 milhões a ser aplicado pela Ré no processo de revisão tarifária da autora, decorrente da exposição dessa no ano 2014. Ou seja, isso era um recurso que a Celesc teria que devolver ao consumidor. Ela entraria em prol da modicidade tarifária em função da decisão judicial obtida na Sexta Vara Federal. Então, esse recurso não será devolvido enquanto estiver vigente a decisão. Registra-se que o financeiro referente à exposição da Celesc de distribuição em 2014 é objeto do processo 48.500.0024.25.2015.33. que foi justamente o item 16 dessa pauta que o diretor Tiago acabou de relatar. É o relatório. A sustentação será feita pelo doutor Antônio José Linhares, representante da Celesc de distribuição em CELC. Bem, boa tarde, senhores diretores. Antes mesmo de entrar na questão da sustentação oral, eu gostaria primeiro de relatar essa questão da ação que a Celesc impetrou para defender os interesses. Nós, de forma administrativamente, apresentamos todos os pleitos que nós tínhamos aqui junto ao Anel. queremos agradecer aos técnicos e aos diretores, em especial ao doutor Tiago, que sempre teve atento ao pleito da empresa. Apresentamos aqui no dia 2 de agosto a situação da companhia, onde naquele momento poderia ser uma penalização de 600 milhões. E aí a Celesc, só para podermos aqui refletirmos, é uma empresa de economia mista, controle do Estado. E se a Celesc, essa diretoria, não apresentasse nenhuma defesa de forma judicial, ela poderia, no futuro, essa diretoria, responder tanto para o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, como para o Ministério Público. Então, em função disso, de uma forma de proteger os interesses da companhia, nós entramos com a ação, não em desrespeito aos diretores pela decisão administrativa, mas sim em defesa também da companhia, em defesa dos próprios diretores do Conselho de Administração junto aos órgãos de fiscalização. Então, a gente queria deixar esse registro aqui, e agora passamos à apresentação. A apresentação nossa, a primeira apresentação são duas, a gente acreditava que iria 10 minutos para cada apresentação, são 5 para cada uma, e eu vou, em uma sequência, a limite para os indicadores de continuidade da Equifed. O objetivo dessa apresentação é a especificidade da área de concessão, não capturada pela metodologia da ANEL, e ao final solicitar o tratamento adequado aos limites da Equifed frente aos argumentos a seguir apresentados. Para nós termos uma ideia, Santa Catarina, nós trouxemos um tripé de defesa, o clima, o reflorestamento e a mobilidade urbana. O clima de Santa Catarina, só para nós termos uma ideia, o clima aqui, nós temos um estudo científico realizado por especialistas de nível nacional, o Grupo Stone, o INPE, coordenado pelo Dr. Osmar Pinto, e utilizou alguns parâmetros para poder verificar o clima do Brasil. E, claro, localizando Santa Catarina. E aí, utilizou como parâmetro descarga atmosférica, rajada de ventos, tornadoes e tempestades severas. E aí, eu aproveito, porque esse quadro aqui é um quadro extremamente importante, que percebemos aqui, como está inserido o Estado de Santa Catarina no Brasil. Se nós observarmos lá o primeiro lado, descarga, mais de que 10 descargas por minuto, Santa Catarina teve 30 descargas por minuto de conféria. E aí, a gente percebe o vermelho lá, o vermelho, onde está Rio Grande do Sul, o oeste de Santa Catarina, uma parte do Paraná e Mato Grosso. Se nós observarmos os tornados, aí sim é muito mais gritante, porque se nós observarmos só Santa Catarina concentra quase 100% dos tornados. Pequenas pinceladas nos demais Estados, mas a concentração dos tornados é Santa Catarina. Se nós olharmos as rajadas de vento acima de 40 quilômetros, o que está em preto lá é o oeste catarinense. Acima de 500 rajadas de vento de 40 quilômetros. E aí, o clima ali embaixo é um outro mapa que mostra como está um pouco do Rio Grande do Sul, o oeste de Santa Catarina e uma parte do Paraná com essa questão da metodologia. Então, esse mapa, por si só, olhando o cenário brasileiro, demonstra como Santa Catarina, do ponto de vista climático, é totalmente atípica, com eventos climáticos severos, comprometendo a qualidade da distribuição de energia elétrica. este mapa é um mapa extremamente importante. E a conclusão do estudo, estudo científico, do corpo estômico, o resultado mostra que, para todas as quatro fontes de informações, o estado de Santa Catarina é o mais atingido por tempestades severas no país. Então, não é a Celeste que está dizendo. É um grupo de cientistas que fez um trabalho a nível do Brasil que constatou que a Celeste é, a área de concessão da Celeste de Santa Catarina é afetada muito e muito pelo clima. Outro fator que afeta Santa Catarina é o reflorestamento. Santa Catarina é o primeiro estado em reflorestamento. Se nós observarmos ali a fonte e o IBGE verifica se a Celeste de Instituição tem 8,60% do seu território em florestamento enquanto que os demais estados todos abaixo em reflorestamento. Só para nós termos uma ideia tem um projeto de lei na Assembleia Legislativa de Santa Catarina para poder regulamentar o reflorestamento. Projeto de lei que está sob a análise dos senhores deputados porque eles perceberam que o reflorestamento em Santa Catarina vem prejudicando a qualidade de energia. Ali nós temos uma flecha mostrando o arco porque os ventos que eu falei de 40 km por hora acabam jogando. Você percebe que tem uma distância do reflorestamento e acabam jogando aquela árvore em cima da linha dando um curto-circuito e consequente provocando a queda do abastecimento. Então é um quadro e mostra isso aí. Nós apresentamos isso para a área técnica. Aqui é um quadro mas além disso o que é importante destacar ali o percentual de vegetação nativa a área de reflorestamento tem semelhante impacto no sistema de distribuição de energia elétrica devendo portanto serem consideradas na metodologia que não está sendo considerado. Seguindo nós temos a mobilidade humana. Eu acho que a mobilidade humana em Santa Catarina é visível porque a concentração da população de Santa Catarina está muito na região da Grande Florestanopos capital de Santa Catarina. e Florestanopos é uma ilha. Nós temos duas pontes uma para você entrar e uma para você sair. E aí você percebe que a mobilidade nessa região extremamente importante de Santa Catarina que é a região metropolitana da Grande Florestanopos está sendo afetada pela questão da mobilidade humana. Então tem um estudo da Universidade de Brasília do pesquisador Dr. Valério Medeiros que apresenta o seguinte para nós termos uma ideia Florianópolis para você deslocar da sua casa para o trabalho você gasta 44 minutos enquanto que em São Paulo você gasta 42 minutos. Tem um trabalho científico que comprova que Florianópolis em questão de mobilidade é uma das piores do país. Conclusão do estudo Florianópolis tem um deslocamento mais complicado entre as 21 e as principais capitais brasileiras. E conclusão aí gostaríamos que os senhores diretores avaliassem bem a área de concessão da Celeste Distribuição tem características específicas principalmente relacionadas às condições climáticas vegetação e mobilidade urbana um tripé. Segundo o componente climática tem impacto muito significativo no desempenho dos indicadores de continuidade podendo ocasionar variação de ordem de 25% a 30% um fator este não gerenciável pela companhia. Terceiro os níveis elevados de reflorestamento em mata atlântica a mata nativa combinados com eventos climáticos severos influenciam fortemente nos indicadores de continuidade. Diante das condições aplicáveis à Celeste conforme já registrada no processo e patamar do DECFEC que a distribuidora considera viável a ser atendida no ciclo 2017-2021 é na ordem de 12,59 e 8,82 respectivamente. Bem, este era o pleito que nós tínhamos para a questão do DECFEC. Na sequência nós apresentaremos e aí rapidinho a reversão dos valores da RTE. A RTE em março do ano passado nós apresentamos um pedido de revisão porque entendimos que a Celeste na lógica tinha perdido a casa de 75 milhões apresentamos o recurso porque faturamos 525 milhões em março contra uma cobertura de 614. Na sequência no despacho do diretor então da época que relatou o processo disse o seguinte de 2022. Portanto, a compensação aquela pleiteada pela Celeste requerida pela empresa deverá automaticamente no momento da reversão do mês de agosto de 2015 repite-se ela será recomposta em agosto de 2015. Não acontecendo nós apresentamos novamente na audiência pública um pedido para rever isso e aí veio os valores revertidos na RTE não são obtidos com base no período de faturamento mas a partir da vigência da RTE de março a agosto e que novamente não ocorreu. E para mostrar que não ocorreu a gente traz essa tabela que demonstra que nenhuma das duas hipóteses nem na hipótese do voto do relator nem no despacho da superintendência o valor pleiteado pela companhia por ter perdido foi contemplado. e aí essa tabela mostra e a gente vê ali março de 2015 97 milhões tirando os subsídios da na casa de 75 milhões que é o pleito da companhia. E aí nós pedimos ainda novamente na audiência pública e aí a superintendência lá falou o seguinte esse assunto foi tratado a pedido de reconsideração pela Celeste na nota técnica no meio do tal desse modo o pleito não merece ser atendido. Não, não é questão que o pleito não merece ser atendido em nenhuma das duas hipóteses o valor que a Celeste entende como justo dela de 75 milhões foi atendido. Aí conclusão a metodologia utilizada não capturou a diferença existente entre o valor de cobertura considerado de valores reais faturados não não houve a suposta compensação automática apontada no voto condutor do despacho 3525 2015 no momento da conversão do mês de agosto 2015 não houve a suposta compensação automática alegada na nota técnica 156 2016 a partir da vigência isto é do edito 2015 a nota técnica 262 limitou-se a registrar que a resposta evidenciada em documento anterior também não diz nada com nada porque não trouxe nada de novo e ao final nós temos o nosso pedido que a Celeste solicita a NEO que proceda com a apuração da diferença existente entre a cobertura de faturamento real de aproximadamente 75 milhões e insira o resultado como item financeiro para ressarcimento a esta concessionária no quarto ciclo de revisão tarifária fundamentado no princípio da neutralidade da RTE que envolve itens da parcela B senhor diretor de forma rápida agradeço novamente a oportunidade da parcela para defender os seus interesses muito obrigado muito obrigado procuradoria procuradoria visto a minuta de resolução a qual está em condições de ser deliberada pela diretoria bom então feita a revisão tarifária que é o momento onde se calcula o reposicionamento tarifário o qual contempla os custos eficientes e os investimentos prudentes da prestação do serviço de distribuição e também se determina o fator X e a nova estrutura tarifária e feito esse cálculo então o efeito médio para o consumidor da Selesc a vigorar a partir de 22 de agosto de 2016 é de menos 7,56% menos 9,37% na alta tensão e menos 6,22% na baixa tensão e esse impacto ele é discretizado da seguinte forma eu chamo a atenção para a tabela 2 no que diz respeito a parcela A nós temos nós temos uma participação no processo tarifário negativa de menos 2,24% e como ela é capitaneada a parcela A é composta pelo encargo setorial pelo custo de transmissão e pelo custo de aquisição de energia então o que contribui sobremaneira para que a parcela A seja negativa são os encargos setoriais uma redução significativa na CDE uso de menos 5,36% e que associado aos outros componentes de encargos setoriais conduz a um valor negativo de 2,46% o custo de transmissão é positivo de 0,71% e o custo de aquisição de energia negativo de menos 0,49% associado a uma parcela B positiva de 0,66% então tivemos uns custos operacionais aumentando em 0,13% as anuidades em 0,39% a remuneração em 0,59% a depreciação reduzindo em 0,10% as receitas irrecuperáveis em menos 0,05% e as outras receitas em menos 0,27% isso faz com que o IRT econômico da empresa seja de menos 1,58% quando associa-se aos efeitos dos financeiros nós temos aqui então o principal item de divergência que seria aquele recalco da subcontratação do IRT de 2015 conforme o despacho 2078 então onde está sendo devolvido integralmente o recurso para o consumidor isso tem um efeito de menos 3,45% então todos os financeiros somam menos 3,93% associados então a retirada do quilo que já foi recolhido no ano que se passou de menos 2,06% isso conduz então é um efeito médio para o consumidor de menos 7,56% é claro que com a decisão judicial esses números serão diferentes e a gente vai demonstrar então o reposicionamento econômico de menos 1,58% ele é composto pelo impacto como dizia negativo da parcela A de menos 2,24% em razão principalmente da redução dos encargos setoriais da CDE sobre a parcela A então sobressai a redução dos custos dos encargos desses encargos destaca-se a CDE USGRE reduziu menos 5,36% temos também o impacto negativo da compra de energia que tal resultado decorre principalmente da queda da tarifa de repasso da potência contratada de Itaipu de US$ 38,7 o kWh mês para US$ 25,7 o kWh mês e do aumento também do montante da cota da lei 12.783 que possui custo médio unitário inferior a compra de energia da CCE não obstante o aumento do preço das cotas então a gente observa a tabela 3 que demonstra bem essa questão a composição dos custos o fato é que o mix da CELESC ele migra de R$ 200,38 para uma redução de 1,1% para R$ 198,20 a gente observa que o mercado da CELESC praticamente não variou se manteve estável o mesmo mercado do ano passado não houve redução de mercado e sobre as perdas do processo tarifário nós temos que o ponto de partida da trajetória de perdas é estabelecido na regra geral pelo menor valor entre a meta definida no ciclo anterior e a média histórica dos últimos 4 anos e no caso da CELESC então propõe-se que seja adotada como ponto de partida e meta regulatória o valor de 5,28% sobre o mercado de baixa tensão uma vez que não há trajetória de redução para esse patamar sendo adotado o valor da média histórica dos últimos 4 anos da distribuidora e esse valor corresponde então aos 3,73% sobre o mercado faturado de baixa tensão no que tange a perda técnica estas foram calculadas considerando as características do sistema de distribuição da concessionária como ponto de injeção e consumo de energia elétrica e tipos de transformadores e o valor de perda técnica é de 5,97% em razão da energia injetada foi calculado então nos termos do módulo 7 do PRODIST como a gente observa é uma concessionária localizada na região sul do país como é público e notório naquela região onde se identificam os menores índices de perda e a CELESC está aderente com perdas baixas o que é muito bom para a concessão e é isso que buscamos obstinadamente praticar nas outras regiões do país sobretudo na região norte onde o desafio é grande na parcela B onde de fato incide as regras da revisão tarifária nós temos que desde a terceira revisão tarifária o crescimento da parcela B na receita verificada da CELESC distribuição foi de 35,7% resultante do efeito médio reajuste de tarifa que considera a variação do IGPM reduzido o fator X e a do mercado distribuidor sobre o custo de administração operação e manutenção e anuidades a metodologia de definição dos custos operacionais eficientes estabelece o método de comparação entre concessionárias para a definição do nível desses custos que serão reconhecidos nas tarifas a partir dessa análise é estabelecido um intervalo de custo eficiente que serve de parâmetro para os valores que serão estabelecidos ao longo do ciclo tarifário e no caso da CELESC distribuição a cobertura desses custos operacionais presente nas tarifas é menor do que o intervalo inferior definido pelo método de comparação entre as distribuidoras e como resultado foi estabelecida a trajetória de aumento desses custos ao longo do ciclo para que ao final dele os custos operacionais regulatórios alcancem o limite inferior do intervalo sobre o custo anual de ativos nós temos que o custo anual de ativos é formado pela remuneração do capital e pela cota de reintegração regulatória quanto a remuneração do capital houve uma variação de 11,69% em relação aos valores de hoje existentes o que representou o impacto nas tarifas de 0,54% e a situação adveio do aumento da UOC regulatória que passou de 7,5% para 8,09% apesar do efeito negativo da base líquida que cresceu menos do que o mercado distribuidor a cota de reintegração regulatória reduziu menos 3,23% em razão aos valores hoje existentes na tarifa impactados em menos 0,10% e a situação proveio do aumento da parcela B superior aos efeitos do aumento da base bruta e da taxa média de depreciação de 3,75% para 3,78% sobre os componentes financeiros a tabela 4 resume os componentes financeiros considerados na revisão tarifária da CELESC eu chamo eu chamo a atenção para o recalco sobre a contratação do IRT de 2015 conforme o despacho 2078 que foi o objeto da decisão judicial então conforme foi processado o cálculo tarifário da ANEL esse recurso seria devolvido integralmente ao consumidor o que produz um impacto de menos 3,45% entretanto devido a decisão judicial a gente vai ter que retirar pelo menos enquanto o vigor a eliminar a procuradoria da ANEL vai atuar nas esferas judiciais para recompor o entendimento da agência de que deve ser devolvido ao consumidor esse recurso mas por hora ele vai estar sobrestado entre os componentes financeiros com efeito negativo então destaca-se o saldo a compensar da CVA no anterior ajuste de menos 2,36% e a CVA em processamento e cargo setorial com menos 1,45% e o efeito do recalto sobre a contratação da exposição do IRT de 2015 referente à exposição em 2014 que foi o despacho 2078 é o objeto então da decisão judicial liminal obtida pela concessionária que vale a menos 3,45% como comentava ressalto-se que conforme indicado no processo tarifário anterior em 8 de julho de 15 a Celeste que distribuição informou a ANEL quanto ao deferimento de medida cautelar incidental para suspender a exigibilidade das parcelas da CDE devidas pela distribuidora em razão da ausência do repasse da subvenção econômica pela Eletrobras desse modo no cálculo da CVA e CDE não foram incluídas as competências entre março de 2015 e março de 2016 uma vez que a CELESC não efetou o recolhimento da CDE nessas competências de acordo com a portaria interministerial nº 25 de 2002 apenas as faturas efetivamente pagas podem ser consideradas na CVA portanto a cobertura tarifária e os respectivos pagamentos dessas competências devem ser considerados no primeiro processo tarifário subsequente ao efetivo pagamento entre os componentes financeiros com impacto positivo tem a CVA energia de 2,52 principalmente em razão de Taipu em razão da alta do dólar no período a gente está olhando para trás e a aliada a tarifa de repasse Taipu estabelecida na resolução 1836 de 2014 Ressalta-se também que esse efeito leva em consideração os repassos recebidos pela concessionária relativo às bandeiras tarifárias e a conta CR que contribuíram para o efeito da CVA energia não sofrer esse aumento adicional Ressalta-se ainda o financeiro decorrente da postergação da vigência das tarifas com efeito de menos 0,9 decorrente da assinatura de termo aditivo de prorrogação da concessão que implicou na alteração da data contratual de 7 de agosto para 22 de agosto e dessa forma no atual processo tarifário então estão sendo revertidos os valores dos componentes financeiros considerados no processo tarifário anterior que foram cobrados na tarifa pelo período superior a 12 meses sobre a subvenção CDE nós temos que o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras da Celeste em relação às competências de agosto de 16 a 17 é de R$ 41.999.241,43 esse valor já inclui o ajuste do período de agosto de 15 a julho de 16 e agora vamos estabelecer o fator X para os próximos processos de reajuste tarifário da Celeste então o fator X é composto por 3 componentes o componente de produtividade o PD o da trajetória de eficiência e o T e do incentivo que é o Q então o PD que é calculado nessa revisão apresenta-se um número de 1,15 o componente T menos 1,27 e o componente que ele é calculado em cada processo tarifário assim o fator X precisa ser utilizado nos reajustes da Celeste distribuição até a próxima revisão até a quinta revisão será de menos 0,12 acrescido do componente que é calculado no momento do reajuste e a participação de cada segmento de custo na composição da receita distribuidora considerando tributos chamo a atenção para o gráfico que 5 é o seguinte o custo de geração de energia de 36,6% encargo setorial 19,7% tributos 25,6% e o custo que de fato a distribuidora alfere que remunera o serviço de distribuição é de 14,3% e o da transmissão de 3,7% isso significa dizer que a cada 100 reais 14,30 reais é a parcela que compete a Celeste o restante arrecadado sai na cadeia do setor elétrico para pagar tributos encargos setoriais geração custo da energia e a transmissão aqui senhores diretores eu chamo a atenção para o gráfico 6 que ilustra a evolução da tarifa residencial B1 da Celeste a gente observa que fazendo uma análise numa janela de agosto de 2007 a agosto de 2016 a tarifa residencial B1 evoluiu de forma inferior aos indicadores inflacionários do IGPM e do IPCA e que uma vez aprovado esse reajuste a tarifa é de residencial B1 é de 415 reais e 46 centavos o que era praticado antes era 444 reais e 36 centavos então quando se considera o efeito da decisão judicial a tarifa ela deixa de ser o 415 e passa a ser 431 e 42 a gente acredita na atuação da Procuradoria Jurídica da ANEL buscaremos reverter essa decisão o mais rápido possível mas enquanto prevalecer a decisão a tarifa do B1 residencial vai ser 431 e 42 e não 415 e 46 que é o número que a agência propõe sobre os indicadores DEC e FEC esse processo estabelece o nível de qualidade nos 10 conjuntos da empresa a gente tem a sensibilidade dos argumentos dos efeitos atmosféricos alegados pela empresa mas o que se apura do processo de audiência pública é o que está no gráfico 7 para o DEC para a duração de interrupção a gente observa que a empresa vem numa trajetória descendente apulando 19 horas 19,45 horas em 2008 isso aí foi uma pequena degradação para 2009 depois a gente entra numa descendente partindo de 18,67 em 2010 chegando em 2016 2016 com o dado parcial o dado até junho então de 14 de 14 de 12 horas e 40 que é o valor regulatório entretanto o que é praticado de fato pela Celesc ela vem numa pequena melhora muito sutil mas desde 2014 começou a transgredir o valor regulatório então em 2014 ela apurou 15,16 quando o limite o valor regulatório era de 14,51 o serviço em 2015 melhorou um pouco 14,67 mas o regulatório já era 13,48 em 2012 o valor regulatório é de 12,40 e até junho a empresa está apurando 14,02 já apurando abaixo do regulatório acima do regulatório e o que se propõe para 2017 a 2021 é iniciar 2017 com 12,11 seguindo essa trajetória de melhoria da qualidade chegando em 2021 com 10,33 o que diz respeito ao FEC a empresa apura valores abaixo do regulatório então não há transgressão do FEC mas a proposta que se submete a apreciação é de 10 interrupções no ano 2017 chegando em 21 com 8,06 interrupções e para a gente avaliar a consistência dos limites globais da distribuidora os gráficos 9 e 10 apresentam as comparações entre os limites propostos para a CELESC distribuição e os limites fixados para as outras distribuidoras de grande porte localizada na região sul e também sujeita aos mesmos efeitos atmosféricos que a empresa apresenta a gente observa o conjunto de empresas estou aqui no gráfico 9 de DEC RGE COPEL CE e a SESC e a SESC e o que é apurado pela CELESC que são as colunas a gente observa que a CELESC está mais ou menos compatível com o que é praticado nas outras regiões do país e pelo fato de transgressão dos indicadores a empresa compensou o consumidor em 2012 praticamente 7 milhões de reais 2013 5,3 milhões de reais 2014 o serviço deteriorou foi para 8 milhões alcançando o ápice em 2015 com 12 milhões então a empresa sai de um recolhimento de compensação de 7 milhões em 12 para 12 milhões em 15 e em 2016 também com indicadores parciais ou seja valores informados até maio de 16 já compensou os consumidores 3 milhões e 277 mil assim senhores diretores fundado nesse exame e nas considerações efetuadas no processo 48500 000019 2016 17 e 48500 0018 29 barra 2016 dito 91 bem como a decisão judicial iluminar proferida pelo juízo da 6ª Vela Federal de Brasília nos óculos do processo citado que determinou suspender a aplicação do impacto financeiro referente à exposição da Celeste de distribuição em 2014 voto pela emissão de resolução homologatória com a minuta anexa a fim de e aqui a gente já traz os dados considera não devolvendo aquele recurso ao consumidor os poucos mais de 200 milhões em função da decisão judicial então homologar o resultado da 4ª revisão tarifária da Celeste que é vigorar a partir de 22 de agosto que conduz a um efeito médio percebido pelos consumidores de menos 4,16% sendo menos 6,25% para o de alta tensão e menos 2,62% para os consumidores de baixa tensão fixa a turja a tarifa de energia estabelecer o valor anual referente às instalações de transmissão classificada como DIT de uso exclusivo aprovar valores de previsão anual de caráter de sistema e energia de reserva aprovar o valor mensal de R$ 41.999.241,43 da CDE a ser repassada pela Eletrobras à Celesc de modo a custear os descontos a ser retirados da tarifa fixar o componente PD do fator X de 1,15% fixar o componente T do fator X em 1,27% fixar os indicadores de DEC e FEC entre 2017 e 2021 a serem observados pela Celesc e fixar o referencial regulatório para perdas entre 2017 e 2020 conforme a tabela abaixo ou seja perda técnica de 5,972 não há trajetória e perda não técnica de 3,73% também não há trajetória que já é um valor considerado baixo e aqui cabe mencionar que os cálculos efetuados pela agência conduzem a um efeito médio de menos 7,56 ou seja menos 9,37% na alta tensão e menos 6,22% na baixa tensão entretanto em razão dos efeitos da decisão judicial em que nós vamos cumprir de imediato mas vamos atuar em juízo por meio da nossa procuradoria para reestabelecer o que é os cálculos da agência então a proposta é uma redução de menos 4,16% sendo a alta tensão menos 6,25% e a baixa tensão menos 2,62% é o voto em discussão primeiro eu gostaria de fazer alguma observação com o que foi apresentado aqui na sustentação oral quando nós estabelecemos uma trajetória tanto de perdas quanto de indicadores de qualidade é preocupado com a prestação do serviço que está sendo fornecido aos consumidores e nós observamos nos gráficos de DEC e FEC percebemos que do ponto de vista de DEC a partir de 2014 houve de certa forma uma violação dos limites indicadores de DEC quando nós observamos o FEC aí sim a empresa consegue manter valores inferiores ao estabelecido na trajetória regulatória isso mostra que do ponto de vista de investimento na expansão e na melhoria do serviço ele vem ocorrendo mas quando nós olhamos o DEC que o DEC representa basicamente a gestão da operação a gestão da manutenção nós percebemos que ele não vem atingindo os valores preconizados na trajetória regulatória e aí a nossa preocupação é realmente colocar valores desafiadores para que a cada ano a empresa possa melhorar substancialmente a qualidade do serviço prestado é evidentemente que toda vez que a gente estabelece trajetória é natural que cada concessionária queira identificar alguma especificidade na sua área de concessão e evidentemente tudo isso é no sentido de tentar com isso conseguir uma adequação dos indicadores a sua realidade e a sua necessidade é evidentemente que para os casos citados aqui condições climatológicas existe soluções de engenharia que consegue minimizar e até fazer com que as instalações estejam susceptíveis a essas condições adversas e ao mesmo tempo ter uma condição de operação satisfatória quer dizer esse descarga atmosférica é um fenômeno conhecido e consequentemente existe soluções de engenharia que você consegue minimizar as questões de descarga atmosférica se você vai para o norte do país o índice alferólico no Piauí no Ceará no Maranhão são quase que 50% do período do ano todo é como se você tivesse 160 dias de trovoada a ano consequentemente isso é um dado de realidade consequentemente você tem que preparar as instalações considerando as características da região então não tem nenhuma novidade e existe solução de engenharia que consegue conviver com indicadores razoáveis em condições adversas principalmente com relação a descarga atmosférica com relação a rajada de ventos é a mesma coisa quer dizer nós fizemos uma opção por instalações aéreas a gente sabe quais são as dificuldades que tem a instalação aérea eu lembro que a SSU faz uma reclamação muito grande com relação a quantidade de ventos e na verdade essa quantidade de ventos faz com que tenha um índice de queda de estrutura muito grande mas para o índice de queda de estrutura muito grande você tem um dimensionamento adequado para suportar a rajada de ventos portanto nesse caso também existe solução de engenharia que permite você conviver com rajada de vento uma vez que esse fenômeno é um fenômeno conhecido quer dizer não tem nenhuma novidade eu conheço o vento eu sei qual é a velocidade do vento eu sei qual é a pressão do vento consequentemente vou dimensionar minhas instalações para suportar todo esse tipo de fenômeno que vem a acontecer com relação também a questão do reflorestamento evidentemente existe solução de engenharia também na medida que eu tenho aproximação de vegetação eu tenho cabo semi-isolado que faz com que você possa conviver a instalação com a vegetação e com a aproximação da vegetação e com relação a mobilidade isso é um fenômeno do país como um todo nós fizemos uma opção de ampliar substancialmente a frota de veículos e consequentemente foram mantidas as condições de rodovias em todas as cidades brasileiras nós temos uma mobilidade e para isso também existe solução de engenharia quer dizer as empresas que hoje identificam problemas de mobilidade elas têm investido substancialmente em automação de instalação têm investido em chaves supervisionadas monitoradas e consequentemente automatizadas que faz com que toda vez que você tem um problema em determinada região você consegue do ponto de vista supervisório da própria centro de operação instalar e isolar aquele problema e consequentemente fazer uma distribuição de carga portanto não tem nenhuma novidade portanto eu acho que entendo a preocupação da empresa mas a grande preocupação da agência e aí eu acho que a SRD conseguiu avançar na nossa avaliação nessa análise eu acho que coincide mais ou menos com o que nós pensamos é no sentido de manter essa trajetória porque essa trajetória implica no valor que nós entendemos que seria razoável para a prestação desse serviço do ponto de vista de indicadores da EFEC tanto eu gostaria de fazer esclarecimento porque toda vez que nós temos uma avaliação por área de concessão nós identificamos claramente uma necessidade de mostrar que aquela minha área é uma área especial e que portanto deficitado de tratamento especial não são comuns são comuns são fenômenos conhecidos são fenômenos que existem solução de engenharia para tentar se não atenuar minimizar ou pelo menos acabar com essas situações portanto era uma certa observação que eu gostaria de fazer em votação eu voto com o relator eu também voto com o relator também acompanho o relator eu proclamo que a diretoria da ANEL decidiu aprovar a resolução homologatória conforme a minuta em anexa ao voto do diretor relator a fim de homologar o resultado da 4ª revisão tarifária periódica da CELESC distribuição S.A. vigorar a partir do dia 22 de agosto de 2016 que conduz a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 4,16% sendo menos 6,25% para os consumidores em alta tensão e menos 2,62% para os consumidores em baixa tensão valores que já representam o cumprimento da decisão judicial citada no voto do relator também fixa as tarifas de uso de sistema de distribuição de energia elétrica estabelece o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como DIT de uso exclusivo aprova os valores de previsão anual dos encasso de sistema e de energia de reserva aprova o valor mensal de R$ 41.999.241,43 da conta do desenvolvimento energético a ser repassado pela Eletrobras a CELESC fixa o componente PD do fator X em 1,15% fixa o componente T do fator X em menos 1,27% fixa os indicadores de continuidade DECFEC entre 2017 e 2021 a ser observados pela CELESC distribuição e fixa o referencial regulatório para perda de energia elétrica também no período de 2017 a 2020 próximo item